1. Saudações NetBebáticas! Ora bem-vindos pessoal, eu sou o NetBeb, sejam bem-vindos então a mais um vídeo de Uncharted 4. No último episódio estamos... basicamente fizemos só um pouco de exploração, a Helena Andacu Drake, estamos a seguir o Sam e temos os homens de Nadine, Shoreline, por toda a parte. Vamos então continuar esta exploração até chegar ao Sam que é isso mesmo que interessa. Aliás, o Ross está lá, portanto nós temos que salvar esta situação. Temos aqui o Drake, temos aqui então já uma pista... Thomas II. Ok, as casas estão todas as bares de água. Está bem. Ui, tanta coisa nesta casa. Podia roubar isto tudo. Isto é um espelho? Um espelho. O efeito do espelho também está muito fixe. Então continuar aqui por este lado. пошermos ir para tirar. Vamos até lá ao fundo. Não é que nada? Ok. E vir para este lado... Wow! Wow Eu vejo essas pessoas O que foi? São eles Helena são os capitães piratas que fundaram Libertália O que é que terá acontecido aqui? Não sou especialista em medicina legal mas diria bebidas Maradas É o que parece Então o que foi isto? Uma espécie de Culto suicida de piratas Ricos Pois não me parece Estes tipos não Em nome do Lord Avery convido-vos para a minha mansão amanhã ao sol pôr Chegou a hora de abandonar as nossas animosidades E reunir-me-nos sobre o estandarte de Deus e liberdade Assinado Thomas Too O Thomas Too enganou-te a todos? O Thomas Too enganou-te a todos? O que é que apostas? Thomas Too? Henry Avery? Parece que os anfitriões não ficaram a arrumar a confusão Não foi lá muito gentil da parte deles Ok então Estes tipos desencadearam Uma revolta em grande escala quando reivindicaram o tesouro para eles Trataram da saúde aos colonos Mas depois estiveram de lidar uns com os outros E eu aposto tudo isto ficou muito Problemático Então O Avery ou Tu Convidaram-nos para aqui Para Como é que era? Abandonar as nossas animosidades Abandonar as animosidades O Avery Faz um brinde grandioso Por Deus e pela liberdade Orr, ahoy camaradas e tal E depois todos bebem Setes estes dois E logo a seguir Todo o tesouro de Libertalia fica na posse destes dois homens Ui Que agora devem se atacar um ao outro Estes são Alguns dos maiores piratas da história E todos pareceram Num instante Nesta mesma mesa É incrível Ui Ui Sim Eu peço desculpa Eu, ah Desculpa Tudo bem Como os anfitriões desaparecidos não estão aqui Na mansão do Tu Devíamos ir para a do Avery Sim Vamos Então mas deve haver aqui qualquer coisa para guardar Uns tesourinhos e assim Tanta coisa aqui boa Estava uma excelente selfie Oh pera ai bem me parecia Se o Caleno teve valer Ou seja, se o Caleno teve valer É que eu vou só apanhar aquilo, está bem? Então só um bocadinho Já está. A posteridade. Ei! Aqui por cima! Desvangar! Eu quero ajudar aqui. É devagar mas ainda te ajuda. Cuidado. Estou bem! Vem-me lá em cima. Vem-me lá em cima! Vem-me lá em cima! A gente esteve ali. Estamos a chegar ao pé do... Aquele veículo da Shoreline ainda está aqui. Sim, estou a ver. Mantém-te atenta, ok? Mantém-te atenta, pá. Mantém-te atenta, pá. Mais canhões. Como na mansão do Tu. Acho que o veneno é mais poderoso do que o canhão. O quê? Sabes. Porque ele acabou por envenenar. Esta foi má. Desculpa. É um tesouro! Foi tanto tempo para encontrar um tesourinho. Vai por aqui. Entrá-nos oficialmente na casa do Henry Avery. Que é uma casa... Cheia de umidade. Deve ter algum caruncho. O gajo não arrumava grandes coisas. Mas tem montes pratos e... É tudo um enxoval que a mãe deve ter juntado, não é? Assim muito... Um imprognóstico e tal. O Iosso. Palavra do dia. Ostentatório. O gajo. Mas porquê que ele não matou o Thomas Tu? Ele era tipo o seu braço direito? Já, era exatamente isso que ele era. Imaginas-te a receber ordens de um psicopata paranoico? Sim, parece o meu primeiro emprego. Quem? O produtor do teu programa? Não, o meu gerente da Macho Nacho. Trabalhaste no Macho Nacho? Foi quando andava no secundário. Usavas um daqueles sapéus? A questão é que o meu chefe era um psicopata paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho. Cuidadinho, ok? Piano e tal. Já funciona. E bem, aqui para baixo. Então, o que é a fucking cozinha outra vez? Pois... Vai-me para aquela lana? É, deve ser. Ok. Tem aqui uma cena qualquer para ver. Olha... A Shoreline barricou a porta da frente. E deixou-me uma data de pegar das lamacentas. Vejamos aonde vão dar. Ui, está-me a dar armas. Está-me a dar munições. Vamos ter festa. Vamos ter festa! Hum... Vem para aí, preciso ir para o filho da outra. Olá! Caré carnano. Aqui o solito. Então, onde estão os tipos da shoreline? Tens razão. Esperava já ter encontrado alguém por esta altura. Sim, é como se tivesse me desperceito aqui. Não me diga. Helena, vê isto. As pegadas passam esta porta. Pois, pois. Espera aí, espera aí. Deve haver que mais coisas por vir. Aqui não há nada. Aqui é tudo cheio. Não há nada por equipa. Não há nada por equipa. Não há nada por equipa. Estátua de bronze. O que é isto? Ok. Hum... Supostamente é aqui não. Ou isto também só serve para... Para ver? Espera. Acho que isto só serve também para ver. Vamos ver que estão as pegadas da storyline. Bem então para aquelar. Seguir as pegadas. Faz mais nada ai. A porta está bloqueada do outro lado. Barricar o caminho não faz sentido. A não ser que... Encontrassem algo. Ajuda-me a empurrá-la. Ok. Ah é bem sabia. Isto estava mesmo a pedir. Estava mesmo a pedir. Estava mesmo a pedir. Não vai daqui, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Eeeeh pá! O gajo bloqueou ali meu! O gajo bloqueou ali pá! Este jogo de vez em quando tem umas abébias. Não, não, não! Como é que está o Stamper? Nate! Ainda não acabou! Vem mais! Não, não, não! Aaaaaaah! Não! Não podes andar maluca, Nate! Estás perto de que és filho de gente parda! Tchau! Tchau! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ou... Merda! Set이죠 Nick подendo! Mãe... Ai, mãe, caramba! Ai, mãe, caramba! Vá, 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 vá Não é que ir pra cá, não é que ir pra cá Oh merda Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá! FUJA, FUJA! TEM QUE APANHAR AQUI MUNIÇÕES TEM QUE APANHAR AQUI MUNIÇÕES AQUI MUITO DE FARA NADA EBAATE! OH MERDA! MERVA! EU TOU AQUI! VAL, VAL, VAL! NÃO! 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 Abaixa-te! F***, tanta gente aqui! Porra... Estás bem? Porra! Tinha uma embuscada a nossa espera! Ok, vamos abrir aquela porta. Quero ver o que não queriam que descobríssemos. Ok, deixa lá recuperar 60 de tudo. Aqui tem 60. Não quer esta. Ah, complicado pessoal! Temos 11. Ok... Ok... Vais por aí. Vamos usar a Stepper. Vem, para lá acabar aqui a abertura desta cena. Outra! Outra! Este deve ser o... Estão bem! Assinada por... Avery. A sério? Lea! Meus leais sub-ditos, enquanto o sol se põe no nosso glorioso paraíso, temos de procurar preservar as suas riquezas. O Traiçoeiro 2 sabe os nossos segredos. Há que agir depressa. Destruam a barragem. Purifica em New Devon. Cá está. Aham... E levem o meu tesouro pela passagem para o meu navio. O 2, o Avery. Entendeu-me. Está mesmo surpreendido. Está mesmo surpreendido. Acho que não. Toma lá. Obrigado. Obrigado. Precisa de me darem direção. Veio que ela leu. Guarda isso. Open your doors. Ui pá... Mais umas... Vamos ver o que é que há para aqui. Interessante. Quadros. Ok então. Onde é que se meteram? Vamos procurar. Isto. Eu esquerdo Sam. Estão nos a uma pista. Sim. De propósito. Seja o que for que procuramos. Está Alguros por aqui. Ainda haver outra saída desta sala. Talvez a passagem de que o Avery falava na carta. Onde está o interruptor? Aqui. Isto é incrível. Não. O que? O que é que encontraste? É uma cópia do editor oficial britânico para prender o Avery. Parece que ele se orgulhava de ser o homem mais procurado do mundo. Por nada mas se calhar ele se orgulhava mesmo. Bem se calhar vamos subir as cartas até lá acima não? Tipo este tapete. Está do bicho. Tesouro. Tesouro. Tesouro! Tesouro. Tesouro. É um pouco o gajo. Tesouro. Tesouro. Se ele deixou aqui o esquerdo, quer dizer que deve estar para aqui, certo? Deve ser aqui... Isto será um interruptor? Não. Não. Ok. Quadro? Será que... Não. O que é que pode mais ser? Já? Ele vai estar aqui na mesa. Lógico. Podia ser isto. Também não. Mas não é. O que é que pode ser o interruptor? Tinha aquele fresco. O fresco não está a deixar de sair ainda. Aqui? Cá está. Ai os... É um ódio daquilo pá. Só pode ser ali. É o escudo. Nath? É. Encontraste algo? Acho que sim. Tinha que sair a gajo então. E disse que estava ali no meio pá. Foge. Ainda bem que eles resolveram isto por nós. Onde que sabeste? Há uma mancha de sangue em forma de dedo no sítio de Libertalia e eu carreguei. Nela. Boa. Bem jogado. Vamos lá para baixo? Então a carta dizia que o Avery ia levar o tesouro para um navio. Sim. Achas que o tesouro ainda está na ilha? Acho... Acho que isso já não interessa para nada. Cá está. Cuidado Nath. Bala. 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 Olha a cabeça. Parece que o Avery construiu uma gruta de emergência. Sim. Onde será que isto vai dar? Bem agora temos que ir em frente. Acho que vamos descobrir. Chegamos então ao capítulo 19. O declínio de Avery. E com esta chegada ao capítulo 19 terminamos então este episódio que nos vai levar então às profundidades de Libertalia. Portanto estamos a seguir a pista de Sam. Sam deixou cair o isqueiro. A Helena descobriu agora. É que era o interruptor depois de nós andarmos feitos quartos. E entretanto estamos aqui agora presentemente em mais um vídeo de Uncharted 4. O fim de um ladrão. Eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Não se esqueçam de deixar o comentário. E subscrever aí em cima. Não se esqueçam também de passar pela BenchX.com. O teu site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado deste vídeo. NetWeb is off. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho